Outro ponto importante, gente, é precaução dentro do nosso ambiente de trabalho. É álcool gel distribuído por tudo quanto é lugar na sua loja, dentro do seu Bentoza. Pedir para que a sua equipe, os seus funcionários, a cada atendimento passe álcool gel, a cada atendimento se higienize, lava as mãos, evite o contato com o cliente. E, principalmente, é muito importante que você comunique ao seu cliente que você está tomando as precauções necessárias e que você está funcionando normalmente. Eu acredito que não teve até agora nenhum pet shop que fechou. Porque se instala o caos, se instala a dúvida, se instala o pânico. Então, mostrar para os clientes que você está funcionando, que você redobrou a atenção em relação à higienização, que você está, assim, preocupado com a sua equipe, que você está, assim, tomando todas as medidas que a Organização Mundial de Saúde está nos orientando, porque isso vai trazer um conforto para o cliente e ele vai dizer, não, tudo bem, eu preciso levar o meu pet para tomar banho. Mas o cliente precisa se sentir seguro de que no seu pet está tudo higienizado, que ele não vai ter esse problema, que a sua equipe está com os cuidados redobrados. Então, trazer essa segurança para o animal e para o cliente, principalmente.